Arquivo Museu Resistência Timorrense Música Diak Maluk Harenain Sira, Hama Tufola Julevera, Ia Programa Libertade Programa realizada tambah servis amotok ente RTTLP ho Arquivo Museu Resistência Ia biba inane, akarka informamos ba telespetadoris Harenain Sira, Hota, Ia, 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 Ia Istudianya unik ituan tambah ita halai setong se munisipiu, se di lima munisipiu Agora kami iya, Istudio Odor, Ia, Postal Ministra Tubagia, Munisipu Bokau Ninyang Orasnya daun, maka una presensamos etanin inia bainaka Senyor Gergory Rodolfo Ramos, neveho gulinaran Kodiu Alegría Hanesan frente klanestina dan BEMAK Durantanemos involvunyang barak iha proseso luta ba independencia Timor-Leste Ninyang Senyor Gergory Rodolfo, boa tarde, diak leh Itapela esplica ituan konaba iteninian proseso luta ba independencia Nelio, itenin involvmento nerasek iha proseso luta ba independencia Timor-Leste Ninyang Diak, obrigado ba mbelu Iha oportundade ne Oituanga Mbarak Kaukualia konaba istoria Primero konaba hao, segundo konaba posto administrativo Boagia niya istoria Entau, iha hanesan moto ida neve amicombatente Liberação Nacional Neve hanesan ulupo diyan motone Iha hau hatutan no hakutu Entau, parte ba hau Hau entau, kalaya hau idade kikliu be hau haredit Iha minta me darira Au, se sinti katak hau hatene Buatne be akuntesena, ita hatene no hare May be idade kwaze au 10 anusua, 11 anus anse Iha, hau liliu hau persipasang maka iha hatutan maka hau ngolbe iha leudara Tama sami memintu nabah, hoi dari neve kik, mabih hakarak partisipa masing iha rentekan disini Iha, milio novecentus setenta inobi atutama ba, oitenta Iha posta administrativa ba, a mih sinti buatne be orientaçoes suci Comitê Central, la Fertelin Iha, ina amang iha ba, a siira continuo a manter nafati Entau, iha o momento ne, a mih mai rotu rotu mai concentra iha posta administrativa ba, a mih Iha, ina amang iha tempuh ne, pobulação, hamlahaba, hahan, terus ba, be saida situação Entau, iha o momento ne, a mih, comeza, espaço oito an oito an, a mih sai ba, buka hahan Então, nesse momento, Valentil foi registrado a guerrilha, com o comandante Saibada, com o grupo. Mas eu encontrei um encontro para continuar a ligação com o Valentil, com o Facilic, com o grupo. Eu encontrei um encontro para chegar ao grupo, com o nome Antonio Ramos. E as pessoas que não tinhamido a ligação com o comandante Saibada. Então, eu não estou aqui com o comandante Saibada, com o grupo que não tinham. E as pessoas que não tinham ido a ligação com o grupo. Então agora eu vou passar para o nosso Timor. Então então a gente vai fazer essa motivação a gente. Então os demorados foram muito mais até o momento. Em 1989 até o 1880 a gente vai ficar sentada, mas a gente vai acompanhar ela. E aí, eu acompanho todos os dias. Em 1984, em 1983, eu tive uma mudança em qual era o assalto da guia, o assalto da família, eu acompanho. E aí, eu acompanho. Quando eu faço ligação, eu faço programas, eu tenho que acompanhar. Então, sempre que eu venia os tornados, eu tenho que acompanhar. Então, eu veni lá lá, então, eu veni lá em 1987, eu veni lá no meu agônio. Eu veni lá no meu agônio. Eu veni lá no meu agônio. E agora, em 1987, o grupo vem lá na minha sua cara, eu veni lá no meu agônio, eu veni lá no meu agônio. Então, eu tive a motivação, a coragem de fazer uma forma clandestina. Então, em 1988, eu tive a orientação para a organização e a resistência do CNRM. Então, eu tive a orientação da Frente Armada e eu tive a orientação de estafeta com meu colega, Juliano Batumisa. E aí, o momento do ano foi o comandante Ruma? Comandante Roraque. Eu tive a entrevista com o meu colega, e eu tive a orientação de estafeta. Eu tive a orientação de estafeta, e eu tive a orientação de estafeta. E aí, em 1988, eu tive a orientação de estafeta e eu tive a orientação de estafeta. Ok, Sr. Gregori, você já disse a Furegtuam? Você já disse a Furegtuam? Você já disse a Furegtuam? Eu tenho a orientação de estafeta e eu tive a orientação de estafeta e eu tive a orientação de estafeta. Isso significa isso. Isso significa isso. Mas, quando a situação é ruim, eu não me pergunto. A situação é ruim, mas eu tenho a orientação de estafeta e eu tive a orientação de estafeta. Ok. E aí, no momento, depois de estabelecimento da estrutura da Frente Clandestina, eu tive a orientação de estafeta e eu tive a orientação de estafeta e eu tive a orientação de estafeta e eu tive a orientação de estafeta. Eu tive a orientação de estafeta na fé e quando eu tive a orientação de estafeta. Acredito aqui, eu tive a orientação de estafeta Eifadou. Então, a minha colega era de Nongheira, a minha colega era de confiança, a minha estrutura de juventude. Sr. Grigori, a forma de estabelecer a estrutura de HIRAC, o serviço da Mgdorantene, pode ser uma forma de estabelecer a estrutura, e aposta da Iñakuan-Ruatu. A minha colega era de Sira, uma jovem de Sira e uma população Sira, até o ensumado. A minha colega era de Sira, e nós n buddies mais, aos filhos nos avançem a apoiar. A minha colega era de Mourishamuto, que é a Frente Clandestino, em uma primeira. Segundo, a forma estrutural, que eu tinha que fazer a frente armada quando tinha dificuldade de casa, quando eu tinha que fazer isso, eu tinha que ter apoio da frente armada. Como é que você tem que ter apoio da frente armada? Isso é o primeiro. Segundo, quando a gente está fazendo a Sira, quando vai, tem que fazer a Sira. Tem que fazer a Sira. E com certeza quando... E é um momento difícil quando a gente está fazendo a Sira. E lá ou lá ou lá, quando a gente está fazendo a Sira, quando a gente está fazendo a Sira, quando a gente está fazendo a Sira, quando a gente está fazendo a Sira. Quando a gente está fazendo a Sira e a Sira, quando a gente está fazendo a Sira e a Sira. Ok, dia. História muito interessante de te dizer, senhor Gregorio. Durante esse processo de Sira, tem que ter tendência, por exemplo, para a Sira militar, que a gente sempre desconfia a Sira, acontece? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu estabeleci a estrutura. E aí? E aí, em 1989? E aí? 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 Isso é difícil. Julián e Júlia, quando a gente se achou sobre o inimigo, quando a gente descobriu, a gente começou a descobrir a escola, que era muito importante. A gente sempre tinha uma família. E eu tinha uma família. A gente não tinha uma participação, então existe a gente na família então existe umaしました A escola luckily Então, como a minha colega, Julián Atumisa e Julián Atumisa, Julián Gamla é uma bromania, o inimigo começa a descobrir isso. O inimigo começa a descobrir isso. Mas isso acontece no 12 de novembro, o inimigo descobriu, e a minha estrutura, a minha vice-coordenadora, o Senhor António Ramos. E eles descobriram que eles estavam no estafeta. Eles não tinham que fazer isso. Então, eles falaram que o Julián... O Julián falaram. Eles falaram. Eles falaram. Eles falaram. Eles falaram. Eles falaram. Então, eu comecei a conversar com a comunidade de Rôdaca e a comunidade de Rôdaca e a comunidade de Rôdaca. A viz secretária da zona, eu falo que o período era para o comandante da Vitalec, o sujeito da Vitalec. Livre-se, o seu dojo, o Alcino, o Sámodo, o que aconteceu com os outros anos. Então, eu falo que é um momento que eu falo que o período era para a situação. Então, a situação que eu falo foi em 1992, mas foi em Hátan. E a razão do rumo agora? Sim, sim. E o momento que eu falo foi em Hátan. Então, eu falo que é assim. Então, eu falo que foi em 1992. Há tempo para ter... Eu vou postar a minha tribu aqui. Para ter contato com a ligação. Então, eu falo que é um ponto de encontro da rua. Eu falo. que eu falo que o período é pra você. Eu falo que sim, como se fosse, você fosse com um voluntário. Então, eu falo que foi em Hátan. É uma tinta razão. Eu falo que era imposto seu futuro. Então, eu falo que é um momento. Eu falo que era pra mim. Eu falo que era em Hátan. Eu falo que era um ponto de encontro. Eu, quando eu falo do Pudê. E era um ponto de encontro. Eu falo que era um ponto de encontro. E eu falo que era um ponto de encontro. Eu falo que era um número menos. Então, eu contato, eu contato com a irmã Balbina e a irmã Ilhomar e a irmã Osorio e a irmã Mawassu esculta. Então, eu contato, eu contato, e eu pedi-me a Rukabá, em 1993. Então, eu contato com a minha proposta que me apresenta, e eu comecei a Rukabá. Então, meu colega, agora, eu contato com a crise de 2006, eu contato com o domingo de Oliveira Caiquiri. Então, eu contato com a minha proposta, eu contato com a minha proposta, e eu contato com a minha proposta. Eu contato com a minha proposta, eu contato com a minha proposta, e eu contato com a minha proposta. Eu já chamo de alívio e a gente conseguiu fazer uma marcha de senhores. Então, a gente viu a Cardinal totalmente no pão. E foi a bruta. A gente conseguiu até o restaurante. Eu não conseguía tirar a seta ordem ou foi terugida. No meu primeiro lugar, eu tinha que fazer tente. Mas, como poderia ser, eu tinha que tirar a seta. É difícil, mas o brilhante é sempre a luz. Então, eu não sei se o que está lá antes, mas eu não falo. E depois, em 1993, eu consegui fazer um encontro com a minha posta do Aguiar e fazer uma ligação com a minha estrutura posta administrativa do Aguiar. E depois, eu tenho confiança para o que está aqui. Obrigado. 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 Vamos para a pausa. A história é muito interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri